Hoje, faremos a continuação da campanha da Dinamarca e da Noruega. Sem delongas, vamos ao vídeo. Depois de declarar que o Reich tinha vindo em auxílio da Dinamarca e da Noruega para proteger ambos os países contra uma ocupação anglo-francesa, o memorando dizia que as tropas alemães, portanto, não descem em solo norueguês como inimigos. O alto comando não pretende utilizar os pontos ocupados pelas tropas alemães como bases para operações contra a Inglaterra, enquanto não for forçada isso. Ao contrário, as operações militares da Alemanha visam exclusivamente proteger o norte contra a projetada ocupação das bases norueguesas pelas forças anglo-francesas. Dentro do espírito das boas relações que têm existido até agora entre a Alemanha e a Noruega, o governo do Reich declara o governo real da Noruega que a Alemanha não tenciona infringir, com suas medidas, a integridade territorial e a independência política do reino da Noruega, agora ou no futuro. O governo do Reich espera, portanto, que o governo norueguês e o povo não ofereçam resistência a ele. Qualquer resistência teria que ser, e seria, quebrada por todos os meios possíveis e somente poderia, pois, conduzir a um derramamento de sangue absolutamente inútil. As expectativas dos alemães provaram ser justificadas quanto à Dinamarca, não, porém, quanto à Noruega. Isso se tornou conhecido na Hillemstrasse, com as primeiras mensagens urgentes que receberam os ministros daqueles países. O emissário alemão, em Copenhague, telegrafou a Ribbentropia em 1834, dizendo que os dinamarqueses haviam aceitado todas as nossas exigências, embora registrassem um protesto. O ministro Kurt Braia, em Oslo, tinha uma informação completamente diferente para dar. Às 5h52, justamente 32 minutos depois de ser entregue o ultimato alemão, telegrafou a Berlim a pronta a resposta do governo norueguês. Não nos submetemos voluntariamente. A luta já se acha em progresso. Essa situação deixou Ribbentropia ultrajado. Às 10h55, telegrafou urgentemente a Braia, que queria infantizar mais uma vez ao governo a e que a resistência da Noruega é completamente insensata. Nessa altura, o rei, o governo e os membros do parlamento da Noruega haviam deixado a capital e voado para as montanhas, no norte. Por mais impossível que fosse a luta, eles estavam determinados a resistir. De fato, já havia começado a resistência em alguns lugares, com a chegada dos navios alemães na escuridão da noite. Os dinamarqueses não tinham como se defender. Então, não ter feito nada foi a solução que eles tomaram. A ilha era muito pequena, de superfície demasiado plana, e a maior região, Jutilândia, jazia aberta por terra aos panzers do Führer. Não havia montanhas para onde o rei e o governo pudessem fugir, como era o caso da Noruega. Nem podiam esperar qualquer auxílio da Inglaterra. Tem-se dito que os dinamarqueses eram demasadamente civilizados para lutar em tais circunstâncias. Seja como for, não lutariam. O general W. W. Pryor, comandante em chefe do exército, foi quem quase sozinho pleiteou que se opusesse resistência. Seu apelo, porém, foi rejeitado pelo ministro Thorf Staunen, pelo ministro das Relações Exteriores Edvard Muntz, e pelo rei, o qual, quando chegaram as mais notícias em 8 de abril, recusou seus apelos no sentido de ser decretada a mobilização. Por motivos ainda obscuros ao autor, mesmo após uma investigação feita em Copenhague, a marinha dinamarquesa não disparou um tiro, quer de seus navios, quer de suas baterias de terra, nem mesmo quando os navios de tropas alemães passaram sob o nariz de seus canhões, e podiam ter sido destruídos. O exército fez algumas escaramuças na Jutilândia. A guarda real disparou alguns tiros ao redor do palácio, no capital, e teve alguns feridos. A hora em que os dinamarqueses haviam terminado sua substanciosa refeição matinal, tudo já estava terminado. O rei, a conselho do governo, contra, porém, o do general Pryor, capitulou e ordenou que qualquer leve resistência cessasse. Os planos para a Dinamarca foram feitos de surpresa, e por uma estratégia que foi meticulosamente com muito cuidado. O general Kurt Himmer, chefe do Estado-Maior da Força-Tarefa destinada à tomada da Dinamarca, havia chegado de trem em trajes civis em Copenhague no dia 7 de abril, para proceder ao reconhecimento da capital e fazer os arranjos necessários para que o navio de transporte de tropas Hans-Stadt-Danzis pudesse ter um coradouro conveniente para arranjar um caminhão destinado ao transporte de suprimentos e um transmissor de rádio. O comandante do batalhão usava trajes civis. Isso foi considerado para tomar a grande cidade, estando também em Copenhague, da mesma maneira, a fim de obter o traçado da região. Não era, portanto, tão estranho que os planos do general e do comandante do batalhão fossem executados quase sem empecilho. O navio de transporte de tropas chegou ao largo de Copenhague, pouco antes do alvorecer. Passou sem interpelação pelos canhões do forte que protegiam o porto e os barcos-patrulhas dinamarqueses. E atracou no caso de Langlin, no coração da cidade, à pequena distância da cidadela, quartel-general do exército dinamarquês, e a uma distância também pequena do palácio Emelinborg, onde residiu o rei. Ambos foram rapidamente tomados por aquele batalhão isolado, sem que houvesse resistência digna de imensão. No pavimento superior do palácio, em meio ao pipocar de tiros dispersos, o rei conferenciou com os ministros. Todos eles opinaram para que não se resistisse. Somente o general Pryor foi quem pediu permissão para travar a luta. Pediu depois ao rei que pelo menos partisse para Welter, o acampamento militar mais próximo, para não ser capturado. O general Rimmer da Wehrmacht ficou incomodado com a demora. Telefonou ao quartel-general recomendando uma operação em conjunto, a qual havia sido preparada em Hamburgo. Rimmer solicitou a Luftwaffe para sobrevoar Copenhague e disse, a fim de forçar os dinamarqueses a aceitar as exigências alemães. Essa conversa foi realizada em código e a Luftwaffe percebeu que o general queria, na verdade, um bombardeio, algo que foi prometido imediatamente. Porém, houve um engano e foi corrigido a tempo. Ele disse, sobrevoaram ruidosamente a capital dinamarquesa. Não deixaram de causar impressão. O governo aceitou as exigências alemães. Houve certa dificuldade em descobrir um meio de irradiar para as tropas dinamarquesas a capulação do governo, pois as estações rádio locais não estavam ainda no ar, aquela hora da manhã. Solucionou-se a questão irradiando-a nas ondas longas dinamarquesas pelo transmissor que havia, pensadamente, arranjando um caminhão para transportar a cidadela. Às 14 horas daquele dia, o general Rimmer, acompanhado do ministro alemão Cisse von Rente, Finke, visitou o rei da Dinamarca, que já não era o soberano, embora ainda não o soubesse. Rimmer deixou um registro dessa entrevista nos arquivos secretos do exército. Aquele rei de 70 anos de idade parecia, no íntimo, abaladíssimo, se bem que sua aparência fosse perfeita. Manteve durante a audiência a absoluta dignidade. Todo seu corpo temia. Declarou que ele e seu governo tudo fariam para manter a paz e a ordem no país, e para eliminar qualquer atrito entre as tropas alemães e o povo. Desejava poupar a pátria, infortunios e sofrimentos. O general Rimmer respondeu que, pessoalmente, lamentava bastante a sua presença com tal missão, mas que estava cumprindo seu dever de soldado. Fomos como amigos, etc. Quando o rei perguntou se podia manter sua guarda, o general Rimmer respondeu que o Fierre permitiria, sem dúvida, que a mantivesse. Não tinha dúvidas a respeito. O rei mostrou-se visivelmente aliviado ao ouvir isso. No decurso da audiência, o rei ficou mais à vontade e, ao terminá-la, dirigiu-se ao general Rimmer com as seguintes palavras. General, permite que eu, como velho soldado, lhe diga uma coisa. Ponto de interrogação. De soldado para soldado. Ponto de interrogação mais uma vez. Os senhores alemães fizeram novamente uma coisa inacreditável. Deve-se admitir que é um magnífico trabalho. Assim, capitula a Dinamarca. Todavia, na Noruega seria totalmente diferente, pois a resistência começou desde o início do ataque, se bem que não o fosse por toda parte. Em Narivik, porto, e estação da linha ferroviaia do transporte do minério de ferro da Suécia, o coronel Konrad Sundlo, que comandava a guarnição local e que, conforme vimos, era um fanático adepto de Kisling, rendeu seus alemães sem disparar um tiro. Já o comandante naval era diferente. Ao aproximarem-se da embocadura do comprido fjord, dez destroyers alemães, o Eidsvolt, um dos antigos encouraçados no porto, disparou um tiro de advertência e fez sinal aos destroyers, para que se identificassem. O contra-amirante Fritz Bontai, que comandava a flotilha alemã, respondeu enviando um oficial numa lancha ao barco norueguês, para exigir a rendição. Houve, nisso, certa traição por parte dos alemães, embora os oficiais navais alemães tenham, mais tarde, defendido seu ato com o argumento de que, na guerra, a necessidade não tem lei. Quando o oficial da lancha fez sinal ao almirante alemão de que os noruegueses haviam declarado que resistiram, Bontai apenas esperou que a lancha se pusesse fora do caminho e fez explodir o Eidsvolt com torpedos. O segundo encouraçado norueguês, o Norgue, abriu então fogo, mas foi rapidamente destruído. Trezentos marinheiros noruegueses, quase toda a tripulação dos dois barcos, pereceram. Às oito horas, Narivik estava em poder dos alemães, tomada por dez destroyers que passaram despercebidos por uma formidável frota britânica, e foi ocupada por apenas dois batalhões de soldados da Wehrmacht, sob o comando do general-brigadeiro Eduard Witte, um velho companheiro do FIRA, na Baviera, desde os tempos do Putsch, na cervejaria, que ia provar mais tarde ser um comandante corajoso e cheio de recursos quando as coisas se tornassem duras em Narivik, como aconteceu a partir do dia seguinte. Trondheim, a meio caminho da longa costa ocidental da Noruega, foi tomada pelos alemães quase com a mesma facilidade. As baterias do porto deixaram de atirar contra os navios alemães conduzidos pelo cruzador pesado Ripper, ao aproximarem-se eles ao se aproximar do comprido fiorde. As tropas que vinham a bordo desse navio e de quatro destroyers desembarcaram comodamente no cais, sem interferência. Alguns transportes resistiram umas poucas horas e o aeródromo próximo, em Varnes, dois dias. Mas essa resistência não afetou a ocupação de um belo porto muito conveniente para a estadia de grandes barcos de guerra e de submarinos em importante estação ferroviária, de uma linha que atravessava o centro e o norte da Noruega, em demanda da Suécia e pela qual os alemães esperavam, com certa razão, receber suprimentos, caso os ingleses bloqueassem no mar. Bergen, o segundo porto e a segunda cidade da Noruega, situada a cerca de 480 quilômetros ao sul de Trondheim, na costa e ligada a Oslo, a capital, por estrada de ferro, opôs a alguma resistência. As baterias que protegiam o porto danificaram bastante o cruzador Königsberg, em um navio auxiliar. Mas as tropas de outros barcos desembarcaram a salvo e ocuparam a cidade antes do meio-dia. Foi em Bergen que chegou a primeira ajuda direta aos ingleses para os aturdidos noruegueses. À tarde, 15 bombardeiros navais de mergulho puseram a pique o Königsberg, o primeiro barco desse porte a ir ao fundo como resultado de um ataque aéreo. Fora do porto, os ingleses tinham uma poderosa frota de quatro cruzadores e sete destroyers, a qual podia ter subjugado a pequena força da Kriegsmarine. Ela ia entrar no porto quando recebeu ordem do almirantado para suspender o ataque, por causa do perigo que corria com as minas e um bombardeio pelo ar, decisão da qual Churchill participara e que lamentou depois. Foi o primeiro sinal de cautela e de meias-medidas que ia custar caro aos ingleses nos dias cruciais que se seguiram. O aeródromo de Sola, próximo ao porto de Stavanger, na costa sudoeste, foi tomado pela Fossa Schmiegger, depois que as plataformas de metralhadores não possuíam proteção de canhões antiaéreos e foram silenciadas. Era o maior aeródromo da Noruega e, estrategicamente, o mais importante para a Luftwaffe, porque dali os bombardeiros podiam ser lançados não só contra a frota britânica ao longo da costa norueguesa, como também contra as principais bases navais no norte da Noruega. Sua conquista deu à Alemanha a supremacia nos ares da Noruega e afastou qualquer tentativa dos ingleses de desembarcar com forças substanciais. Christian Sand, na costa meridional, opôs considerável resistência aos alemães. Suas baterias duas vezes fizeram recuar uma frota inimiga dirigida pelo cruzador leve, Kais Ruhr, mas os fortes foram logo silenciados pelo bombardeio da Luftwaffe, tendo o porto sido ocupado no meio da tarde. O Kais Ruhr, porém, ao deixar o porto, nessa noite foi atingido por um torpedo de um submarino britânico e ficou seriamente avariado que teve de ser afundado. Ao meio-dia ou logo depois, as cinco principais cidades e portos da Noruega e um grande aeródromo ao longo da costa ocidental e da costa sul, que se estendem por 2.400 quilômetros desde Skagirá até o Ártico, estavam em mãos dos alemães. Foram conquistados por um contingente de tropas transportado por uma armada muito inferior à da Inglaterra. A ousadia, o estratagema e a surpresa deram ao Führer uma retumbante vitória por um preço muito baixo. Mas, em Oswald, a principal presa, a força militar e a diplomacia do Führer defrontaram-se com dificuldades inesperadas. Durante toda a gélida noite de 8 e 9 de abril, um alegre grupo de recepção da delegação alemã, dirigido pelo capitão Schreiber, adido naval a quem, por acaso, se juntou o atalhafadíssimo Dr. Brian, o ministro, achava-se no cais do porto de Oslo, esperando a frota e os navios de transporte alemães. Um adido naval secundário percorria a Bahia numa lancha, esperando agir como piloto para a frota, que era indirigida pelo encoraçado de bolso Hitzu, cujo nome anterior era Deutschland, e foi depois mudado, porque Hitler não queria correr o risco de perder um navio com aquele nome, e pelo novíssimo cruzador pesado, Blitzer, a nau-capitânia da frota. Esperaram em vão. Os grandes navios não chegaram. Tinham sido interpelados na entrada do fjord de Oslo, de 80 km de extensão, pelo navio lança-minas Olav Trigvarsson, que pôs a pique um barco alemão e danificou o cruzador leve, Emdem, após desembarcar uma pequena força para subjugar as baterias da costa. A frota alemã prosseguiu seu avanço pelo fjord. Em certo ponto, distante de Oslo, uns 24 km, onde as águas se estreitavam, surgiram novas dificuldades. Erguia-se ali a antiga fortaleza de Oshkashboi, cujos defensores estavam mais alerta do que os alemães suspeitavam. O Blitzer, de 10 mil toneladas, incendiado e despedaçado pela explosão de suas munições, foi ao fundo com a perda de 1.600 homens, incluindo vários membros da Gestapo e funcionários administrativos com todos seus documentos, os quais deviam prender o rei e os membros do governo e assumir a administração da capital. O Litzu foi também danificado, não porém completamente imobilizado. O contra-almirante Oskar Kumetz, comandante da frota, e o general Erwin E. Breist, que dirigia a 60ª, 60ª, 3ª Divisão de Infantaria, que se achavam no Blitzer, conseguiram chegar a nada à costa, onde foram feitos prisioneiros pelos noruegueses. A mutilada frota alemã retrocedeu imediatamente para se aliviar um pouco dos estragos. Falhara em sua missão de conquistar o principal objetivo dos alemães, a capital da Noruega, Oslo, e só conseguiram no dia seguinte. A queda de Oslo, na realidade, comprovou-se ante uma força fantasma da falsa Schmiegger, lançado sobre o desprotegido aeroporto local. As notícias catastróficas procedentes de outros portos e o martelar dos canhões, 24 quilômetros abaixo do fior de Diósia, fizeram a família real norueguesa, o governo e os membros do parlamento deixarem a capital à expressa, num trem especial às 21h30 e rumarem para Hamar, 128 quilômetros ao norte. Vinte caminhões com ouro do Banco da Noruega e três outros com os documentos secretos do Ministério das Relações Exteriores partiram à mesma hora. A valorosa ação da guarnição de Oskarsboik frustrou, assim, os planos de Hitler, de apoderar-se do rei, do governo e do ouro da Noruega. Oslo, porém, ficou completamente confusa. Havia ali algumas tropas norueguesas, mas não foram colocadas em posição de defesa. Ademais, nada se fizeram para bloquear o aeroporto nas imediações de Fornevere, o que podia ter sido feito com alguns automóveis velhos estacionados ao longo da pista, em torno do campo. A altas horas da noite anterior, Hauptmann Spiller, ou Capitão Spiller, adido da aeronáutica alemã em Oslo, ali permanecera para receber as tropas aerotransportadas que deviam chegar depois que os barcos da Kriegsmarine chegassem à cidade. Como não haviam aparecido, a delegação extremamente inquieta transmitiu um rádio a Berlim, informando a situação inesperada e desastrosa alemã sobre aquela questão. A resposta foi imediata. Logo desciam em Fornevere paraquedistas e tropas de infantaria aerotransportadas. Por meio do meio-dia, cinco companhias já se achavam reunidas. Como estavam apenas equipadas com armas leves, podiam ter sido facilmente destruídas pelas forças norueguesas da capital. Porém, por motivos ainda não esclarecidos, tão grande era a confusão em Oslo. Não foram concentradas e muito menos coordenadas. E a simbólica infantaria alemã da Wehrmacht marchou para a capital atrás de uma retumbante e improvisada banda militar. Caiu assim a última das cidades da Noruega, porém não o país, que ainda se encontrava de pé. Na tarde de 9 de abril, o parlamento norueguês, o Sturting, reuniu-se em Hamar com apenas cinco dos seus 200 membros. Mas suspendeu a sessão às 19h30, quando chegaram notícias de que as tropas alemãs se aproximavam da cidade. Passaram então para Elverum, poucos quilômetros a leste, na fronteira sueca. O doutor Braia, instado por Ribbentrop, pediu uma audiência imediata com o rei. O primeiro-ministro norueguês concordou, sob a condição de as tropas alemãs, como medida de segurança, permanecerem a certa distância. Com isso, não concordou o ministro alemão. Como se não bastasse, mais uma traição ao Reich se preparava naquele momento. O capitão Spiller, adido da aeronáutica, havia partido do aeroporto de Forneve para Hamar, com duas companhias alemãs e paraquedistas, a fim de capturar o recalcitrante monarca e o governo. Isso parecia-lhes mais um divertimento do que qualquer outra coisa. Como as tropas norueguesas não haviam disparado um tiro para impedir a entrada dos alemães em Oslo, Spiller não esperava encontrar resistência em Hamar. Por certo, as duas companhias, viajando em ônibus, tinham a impressão de estarem fazendo um passeio turístico. Todavia, não contavam com um oficial do exército norueguês, que agiu de maneira diferente da de muitos outros. O coronel Junger, inspetor-geral da infantaria, que acompanharam o rei para o norte. Insistiram em prover certa proteção ao governo fugitivo e instalaram uma barricada nas imediações de Hamar. E ali ficara com dois batalhões de infantaria, que se reuniram às pressas. O avanço alemão foi posto numa escaramuça que se seguiu. Spiller ficou mortalmente ferido. Após sofrer novas baixas, os alemães retrocederam para Oslo. No dia seguinte, o Dr. Breyer partiu sozinho de Oslo pela mesma estrada, a fim de se encontrar com o rei. Diplomata profissional da velha escola, o ministro alemão apreciou muito o seu papel, mas Ribbentrop insistira fortemente com ele para que ele convencesse o rei e o governo a se renderem. A difícil tarefa de Breyer complicou-se ainda mais, dados certos acontecimentos políticos que acabavam de verificar-se em Oslo. Na noite anterior, Kisling puseram-se finalmente em atividade. Assim que a capital ficou firmemente em mãos dos alemães, invadiu a estação de rádio e irradiou uma proclamação nomeando-se chefe do novo governo e ordenando que na Noruega cessasse toda a resistência. Apesar de Breyer não pudesse compreender ainda tal situação e nem Berlim a compreendeu depois, esse ato de traição condenou os esforços dos alemães para induzir a Noruega a capturar. Esse ato de Kisling envergonhou cidadãos noruegueses que usaram isso como meio para a resistência. O Dr. Breyer encontrou-se com Rukon Sex, o único rei que no século 20 fora conduzido ao trono pelos votos do povo e o primeiro monarca próprio que a Noruega teve em cinco séculos, numa escola da pequena cidade de Elverum, às 15 horas do dia 10 de abril, por uma conversa que o autor teve com o monarca. Tempos depois e pela leitura dos documentos e do relatório secreto do Dr. Breyer, que figura entre os documentos do Ministério das Relações Exteriores apreendidos, é possível narrar o que aconteceu. Após considerável relutância, o rei concordou em receber o emissário alemão na presença de seu ministro das Relações Exteriores, Dr. Haufdan Gutt. Quando Breyer insistia em falar ações com Rukon, ele, de acordo com Kutt, consentia em recebê-lo. O ministro alemão, agindo de conformidade com instituições, ora lisonjeava, ora procurava intimidar o rei. A Alemanha desejava preservar a dinastia. Pedia apenas ao rei que agisse como fizera seu irmão, em Kopenhag. Era loucura resistir a Wehrmacht, disse, disso resultaria apenas uma inútil carnificina para os noruegueses. Pedia-se ao rei que aprovasse o governo de Kirchner e regressasse a Oslo. Rukon, um homem sutil e de espírito democrático, um grande defensor naquele momento crítico dos processos constitucionais, procurou explicar ao diplomata alemão que, na Noruega, o rei não tomava decisões políticas, as quais cabiam exclusivamente ao governo, a quem iria então consultar. Kutt entrou depois na conversação, tendo combinado que a resposta do governo seria dada por telefone a Braia, para algum ponto do caminho de sua volta a Oslo. Para Rukon, que embora não pudesse tomar decisões políticas, podia sem dúvida exercer sua influência nelas. Havia uma única resposta aos alemães, retirando-se para uma modesta estalagem na aldeia de Nibirzund, nas proximidades de Elveron, dada a possibilidade dos alemães após a partida de Braia. Tentaram um ataque de surpresa para capturá-lo. Reuni os membros do governo como conselho de Estado e veio a dizer. De minha parte, não posso aceitar as exigências dos alemães. Entraria em conflito com tudo o que tenho considerado meu dever como rei da Noruega, desde que vim para este país. Há coisas de 35 anos, não desejo que a decisão do governo seja influenciada por esta declaração, ou baseada nela. Mas não posso dominar Kislin, primeiro-ministro, um homem em que sei que meu povo e seus representantes no Sturting não depositam confiança alguma. Se, portanto, o governo resolver aceitar as exigências alemães, e eu compreendo perfeitamente as razões em favor disso, considerando o iminente perigo de guerra, a que tantos jovens noruegueses terão que dar suas vidas. Nesse caso, a abdicação é o único caminho que me resta seguir. O governo, embora nele pudesse haver alguns vacilantes até aquele momento, não podia ser menos corajoso que o rei. Uniram-se todos a ele, quando Braia chegou a Eidsvolt. Metade do caminho de volta a Oslo, Kut, já estavam na linha telefônica para dar-lhe a resposta da Noruega. O ministro alemão transmitiu imediatamente à delegação a telegrafá-la para Berlim. Braia exclamou, Naquela noite, de uma fraca e pequena estação de rádio rural das imediações, o único meio de comunicação que ali havia para o mundo exterior, o governo norueguês atirou a lua para o poderoso Terceiro Reich. Anunciou sua decisão de não acatar as exigências alemães e apelou para o povo. Havia 3 milhões de cidadãos daquele país para que se resistisse aos germânicos. O rei associou-se formalmente ao apelo. Mas aos alemães pareciam não acreditar que os noruegueses estivessem falando seriamente. Fizeram-se duas tentativas para dissuadir o rei. Na manhã de 11 de abril, um emissário de Kisling, o capitão Irgens, chegou à pequena localidade e insistiu para que o monarca regressasse à capital. Havia sido dito por Irgens que Kisling o serviria lealmente, porém sua proposta foi repudiada com desprezo. À tarde, chegou uma mensagem urgente de Braia, pedindo nova audiência com o rei para conversar sobre certas propostas. O emissário alemão fora instruído por Ribbentrop que dissesse ao monarca que ele desejava dar ao povo norueguês uma última oportunidade para um acordo razoável. Desta vez, o doutor Kut, após consultar o rei, respondeu que se o ministro alemão tinha certas propostas a fazer, devia comunicá-las ao ministro das Relações Exteriores. A reação do terceiro Reich a essa recusa de um país pequeno e que se achava em trágica situação foi imediata e característica. Os alemães tinham fracassado, primeiro ao tentar capturar o rei e os membros do governo e depois, quando procuraram, persuadi-los a se renderem. Procuraram então matá-los. Na noite de 11 de abril, mandaram a Luftwaffe desengadear, na aldeia de Nibirtsund, todo o seu ódio. Os pilotos da Força Aérea Alemã destruíram com bombas explosivas e incendiárias e mitralharam as pessoas que procuravam escapar às chamas das ruínas. Aparentemente, os alemães acreditaram, a princípio, que haviam massacrado o rei e os membros do governo. O diário de um piloto da Luftwaffe, capturado mais tarde no norte da Noruega, registrou o seguinte na data de 11 de abril. Nibirtsund Oslo-Higgirum-Ales-Vernista Governo de Oslo completamente destruído A aldeia foi destruída, todavia não o rei e o governo. Ao aproximarem-se os bombardeiros, refugiaram-se numa floresta das proximidades, de pé, com a neve até os joelhos. Viram a Luftwaffe reduzir a um monte de ruínas as modestas casas da aldeia. Ao norte, em Narvik, a Royal Navy já reagira vigorosamente à ocupação de surpresa dos alemães. Fora completamente burlada pelos alemães, conforme Churchill, que a dirigia, admitiu. Agora, no norte, pelo menos fora do raio de ação dos bombardeiros alemães, com base em terra, entregava-se ela à ofensiva. Na manhã de 10 de abril, 24 horas depois de 10 destroyers alemães terem conquistado Narvik e desembarcado as forças de Ditsche, uma frota de 5 destroyers britânicos entrou no porto de Narvik, pois a pique 2 dos 5 destroyers alemães que ali se encontravam, danificou os outros 3 e afundou todos os barcos cargueiros alemães, exceto um. Nessa operação, foi morto o comandante naval, o contra-almirante Bontar. Quando deixavam, porém, o porto, os barcos britânicos defrontaram-se com os 5 destroyers alemães remanescentes surgidos de fiordes adjacentes. Os barcos alemães eram dotados de canhões mais pesados e puderam pôr a pique em destroyer britânico e forçaram outro a encalhar. Nele, o comandante inglês, Capitão Warburton Lee, foi mortalmente ferido. Danificaram ainda um terceiro destroyer. 3 dos 5 destroyers britânicos conseguiram ganhar o mar aberto, onde, ao retirar-se, afundaram um grande navio cargueiro alemão, carregado de munições que se aproximava do porto. Ao meio-dia de 13 de abril, os ingleses, dessa vez, com o encuraçado Warkspit, sobrevivente da Batalha da Jutilândia, na Primeira Guerra Mundial, conduzindo uma flotilha de destroyers, voltou a Narivik e destruiu os remanescentes vasos de guerras alemães. O vice-almirante W.J. Withworth, comandante em chefe transmitindo uma mensagem ao almirantado sobre sua operação, insistiu para que Narivik fosse ocupado imediatamente pela principal força de desembarco, uma vez que as tropas alemãs em terra ficaram aturdidas e desorganizadas. Ditchie e seus homens haviam, de fato, fugido para as montanhas. Para os aliados, a situação se complicou, quando o comandante do exército britânico-general de divisão PJ Maxey era um oficial excessivamente cauteloso. Quando chegou no dia seguinte com um contingente de vanguarda composto de três batalhões de infantaria, resolveu não arriscar um desembarque em Narivik, preferindo Rasta, 56 quilômetros ao norte, localidade que se encontrava em mãos dos noruegueses. Foi um erro que, claro, custou cara aos ingleses. Dado o fato de haverem preparado um corpo expedicionário pequeno para a Noruega, os britânicos agiram com inexplicável morosidade ao movimentar as tropas. Na tarde de 8 de abril, depois de terem sido recebidas notícias sobre o movimento de navios de guerra alemães no alto da costa norueguesa, a marinha britânica desembarcou apressadamente as tropas que já tinham sido embarcadas para proceder à possível ocupação de Stavanger, Bergen, Trondheim e Narivik, sob o fundamento de que havia necessidade de todos os navios para as operações navais. Ao tempo que as forças britânicas em terra foram novamente embarcadas, todos aqueles portos estavam em poder dos alemães. E quando chegaram à parte central da Noruega, viram-se condenadas, como todos os navios da marinha de guerra britânica que deviam protegê-las, em virtude dos ataques da Luftwaffe que estava com a supermácia aérea. Em 20 de abril, uma brigada britânica reforçada por três batalhões de caçadores alpinos franceses desembarcaram em Namsos, pequeno porto 128 km a nordeste de Trondheim e uma segunda em Aldas Ness, 160 km a sudoeste de Trondheim, que assim seria atacada pelo norte e pelo sul. Mas nenhuma dessas forças pôde ameaçar seriamente Trondheim, pois lhes faltava artilharia, canhões antiaéreos e suporte aéreo. Suas bases estavam sendo incomodadas dia e noite por bombardeiros alemães, os quais bloquearam novas remessas de abastecimento ou reforços. A brigada de Andausnes Após encontrar-se com uma unidade norueguesa em Donbass, Junção Ferroviária, 96 km a leste, abandonou o ataque que se propunha fazer ao norte, rumo a Trondheim e avançou pelo Gudebransdau, a sudoeste, a fim de auxiliar as tropas norueguesas que, sob o comando do coronel Jünger, estavam retardando o principal avanço alemão no vale, vindo de Oslo. Em Lillehammer, ao norte de Hamar, o primeiro embate de guerra entre soldados britânicos e alemãs realizou-se em 21 de abril. O navio que transportava a artilharia da brigada inglesa havia sido posto a pique, e só havia fuzis e metralhadores com os quais teriam que enfrentar uma poderosa força alemã armada de artilharia e tanques extremamente rápidos. A infantaria britânica a qual faltava apoio aéreo foi incessantemente atacada pelos aviões da Luftwaffe que operavam partindo de campos noruegueses próximos. Lillehammer caiu após uma batalha de 24 horas. As forças britânicas e norueguesas começaram uma retirada de 224 km pela estação de ferroviária do vale que conduzia a Andausnes, detendo-se aqui a colar para uma luta na retaguarda, o que diminuiu o avanço alemão sem, porém, pará-lo. Nas noites de 30 de abril e 1 de maio, as forças britânicas foram evacuadas de Andausnes e, em 2 de maio, um contingente anglo-francês e Namsus foram, aliás, proezas formidáveis, pois ambos os portos estavam em chamas e em ruínas, em consequência dos contínuos bombardeios dos alemães. Na noite de 29 de abril, o rei da Noruega e os membros do seu governo foram acolhidos a bordo do cruzador britânico Glasgow. era Moide, do lado oposto do Homsdalfjord, de Andausnes, que a Luftwaffe deixara também em ruínas, e levados para Tromsø, muito acima do Círculo Ártico e ao norte de Narvik, onde, no dia 1º de maio, foi instalada a capital provisória. Já nesse tempo, a parte meridional da Noruega abrangendo todas as cidades e os principais centros havia ficado irreparavelmente perdida. A parte setentrional, todavia, parecia segura. Em 28 de maio, uma força aliada composta por 25 homens abrangia duas brigadas norueguesas, uma brigada de poloneses e dois batalhões da legião estrangeira francesa, que ali estavam, em um número muito inferior. Não parecia haver razão para duvidar que o Führer ficasse privado de seu minério de ferro e de seu objetivo de ocupar a Noruega e obrigar o governo a capturar. Porém, nesse tempo, a Wehrmacht havia atacado com grande poderio à frente ocidental e necessitava-se de todo soldado aliado para contrapor o exército alemão. Narvik foi abandonada. As tropas aliadas reembarcaram às pressas e o general Ditsche, que havia resistido numa região selvagem e montanhosa nas imediações da fronteira sueca, tornou a ocupar o porto em 8 de junho e, quatro dias depois, aceitou a capitulação do coronel Jünger. O rei Hukon e seu governo foram acolhidos a bordo do cruzador Devonshire, em Tromsø, no dia 7 de junho, e partiram para Londres e o amargo exílio de cinco anos. Em Berlim, Bitsche foi promovido a general de divisão ou general-lieutenant, recebendo a cruz de cavaleiro e aclamado pelo Führer como Sieger von Narvik ou vencedor de Narvik. Em 23 de abril, o lento progresso das forças alemãs que de Oslo avançavam para Trondheim e Andalsnes fez aumentar a excitação. Segundo palavras de Joder, mais no dia seguinte, as notícias foram melhores. No dia 26, Hitler estava com uma excelente disposição que 3 horas e 30 minutos durante uma sessão que durou a noite toda. Com seus conselheiros militares, informou-os de que pretendia iniciar o Caso Amarelo, ou Fallgeber, entre 1º e 7 de maio. Para quem não assistiu, acompanhe a campanha da Holanda e da Bélgica. Deixarei na descrição. Embora em 29 de abril ele se mostrasse de novo preocupado devido a Trondheim, já no dia seguinte estava feliz com a notícia de que um grupo de batalha procedente de Oslo alcançara a cidade. A conclusão observada mostra claramente a disputa acirrada do terceiro Reich em face a noruegueses determinados a resistir. Aos dinamarqueses foi a diplomacia. Os alemães conseguiram assegurar para si não somente minério de ferro, como também a proteção na entrada do Báltico. A Kriegsmarine com uma moral altíssima que enrompeu o Atlântico Norte proporcionou às alemães facilidades nos portos para os submarinos e navios de superfície na guerra marítima contra a Inglaterra. Além de bases aéreas, e maior proximidade do seu maior arquinimigo, a Inglaterra. Para os aliados, há certeza que deveriam proteger esses países neutros e propagar que a neutralidade não serviria de nada para os países que nela ousassem participar. O embate trouxe aos alemães 1.317 mortos, 2.375 desaparecidos e 1.604 feridos num total de 5.296 baixos. Os britânicos perderam um porta-aviões, um cruzador e sete destroyers. Os poloneses e franceses um destroyer cada. As perdas navais alemães foram muito mais pesadas. 10 de 20 destroyers, 3 de 8 cruzadores, enquanto os cruzadores de batalha Charnhorst e Gnazinau e o encoraçado de Bolsa Litzu foram tão seriamente danificados que tiveram de ficar fora de ação durante vários meses. Sendo assim, encerramos essas duas campanhas. Quero agradecer a vocês. Chegamos aos 100 inscritos. Muito obrigado. No próximo episódio, a França, que na Primeira Guerra mostrou ser um inimigo formidável aos alemães, na Segunda Guerra iria compreender como a Blitzkrieg poderia ser devastadora. Se você gostou do conteúdo, dê um like e se inscreva. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.